O TVE Repórter dessa semana vai fazer um passeio por alguns dos principais bairros de Porto Alegre que no próximo dia 26 de março completa 244 anos. E para contar essa história, eu vou falar com as pessoas nas casas, nas ruas, nos prédios, enfim, conversar com as personagens que ocupam a cidade. Mas eu não estou sozinho nessa empreitada não, gente. Para transformar esse programa num passeio muito especial, vou contar com a ajuda do repórter cinematográfico Rogério Tavares e do assistente Henrique. Feitas as apresentações, está na hora de começar o programa, então você vem comigo. E o nosso passeio começa pelo centro. Nesse momento eu estou numa das ruas mais importantes, aliás, uma não, a mais importante do bairro. Aqui atrás de mim tem o prédio do gasômetro, então eu vou dar um giro aqui com a câmera para vocês tentarem adivinhar onde eu estou, viu? Vamos lá. E aí, adivinharam? Quem disse? O Alves Andradas acertou. É aqui que o nosso passeio começa. A rua dos Andradas foi da praia até meados de 1800. Nasceu com a cidade às margens do Guaíba e formou o eixo da primeira ocupação urbana da capital. Tem muita história por aqui, é só escolher a calçada. Salão do Sérgio e do Rafael. Vamos tentar conversar com eles. Oi, com licença. Com licença, tudo bem? Estou procurando o Sérgio ou o Rafael. Sérgio é eu. É, eu estou entrando, tá? Sérgio, me diz uma coisa. Meu nome é Carlos, tá? O senhor é cabeleireiro aqui há muito tempo? Só há 50 anos, Rafael. Comecei a cortar cabelo no Mário Quintana ali, que era o hotel mais chique, né? Foi meu cliente. Um monte de tempo. Até ele sair dali, né? O que presente o senhor daria para o seu bairro, para o bairro centro? Ah, eu queria que eles arrumassem isso aqui. Essa praça ali, que pelo que eu acho, é a primeira praça de Porto Alegre. E essa é a buracã, mas tem um calçamento. Qual é a melhor coisa de se morar aqui no centro? É a tranquilidade, né? Nessa parte aqui, ao menos, é a tranquilidade. Acesso, que é tudo mais perto também, tudo mais prático para te fazer as coisas. Pra quem trabalha aqui também, que é melhor. O que o senhor gostaria que melhorasse aqui na Rua dos Andradas, no centro da cidade? Mais limpo, mas não é. É muita sujeira aqui também, que não tem lixeira em excesso para te botar. Por mais que eles tirem todos os dias o lixo aqui, é muito lixo. E a segurança, se puder melhorar um pouquinho mais ali, a segurança é melhor ainda, né? O som e o silêncio preenchem a ponta do gasômetro, o Museu do Trabalho, a Igreja das Dores e os quartéis do Terceiro Comando do Exército. E aqui atrás de mim está a casa daquele que foi o cliente mais fiel do seu Sérgio. O nosso saudoso Mário Quintana, mas essa parada foi só estratégica. A nossa jornada continua. Dez minutos de caminhada. Enfim, chegamos a um dos pontos de maior circulação de pessoas aqui na Rua da Praia. Os bares, as lojas, os serviços públicos, tudo é um atrativo para quem passa por aqui. A nossa equipe ficou na dúvida sobre o que seria o coração da cidade, o centro do centro. A gente entrou numa discussão aqui e um opinou que seria o marco zero na prefeitura, outro apostou mais na praça da alfândega. Eu, particularmente, que moro aqui há menos de três anos, decidi não opinar. Mas então, para ser bem democrático, a gente veio para cá, para a esquina da democracia, a esquina democrática de Porto Alegre. E é aqui que a gente vai conversar com mais algumas pessoas. Só para você ter uma ideia, no centro de Porto Alegre, passam cerca de 400 mil pessoas por dia. Então, a gente aposta que a gente vai encontrar pessoas disponíveis, pessoas que querem falar com a gente, que querem falar um pouquinho do centro, da sua história com a cidade. Vamos lá! Eu amo o centro de Porto Alegre. Amo o centro por quê? Porque eu gosto de cria-a-que, adoro, não consigo viver sem o centro. E o que tu gosta de fazer aqui no centro? Eu gosto de ir nas lojas, CD Shopping, principalmente lá embaixo, nos cinemas, no centro. Eu passei muito tempo fora daqui de Porto Alegre. Fora onde? Eu morava no Rio, em Angra dos Reis. É uma cidade histórica, assim, digamos. Voltaria para lá? Não. Não troco Porto Alegre por nada. O que o senhor daria para Porto Alegre? Mequema, muita árvore. Tu daria mais árvores? Mais árvores. Mas o centro não é lugar apenas de quem vai e vem. O terceiro bairro mais populoso da cidade também é o palco de muito artista de rua. O senhor que fica aqui faz três anos cantando, imagina que passam umas boas horas aqui na rua. O que o senhor vê assim no dia a dia? Quem são as pessoas que transitam por aqui? Olha, aqui transita de tudo um pouco, né? Pessoas, tem doutores, tem empresários, tem da classe mais baixa e da classe mais alta, né? E quem para para ver tal música? De todas elas, né? Graças a Deus, tem até pessoas da alta classe aí que para aí. Teve até um prefeito de uma cidade que parou aqui e me levou para cantar na cidade dele. Tem muita gente aqui. Tem o pessoal, tem a parte dos índios que vieram do Equador, do Peru. Tem vários cantores, né? O que tu acha que deveria melhorar aqui no centro? Olha, uma das coisas que tem que melhorar seria, acho que mais a parte do capricho, né? Tem alguns lugares aqui que tá meio complicado, né? Quando eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Um pouco mais adiante... A gente acabou de chegar no edifício Santa Cruz, que é o edifício mais alto de Porto Alegre. A gente vai entrar agora e nós vamos tentar mostrar para vocês aí como é o edifício por dentro. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. A gente tá fazendo um programa especial sobre o nosso TV Repórter, sobre o aniversário de Porto Alegre. E a gente veio aqui justamente porque esse é um prédio meio que emblemático aqui da cidade, né? Isso, é verdade. É o maior prédio da cidade. É o maior prédio de Porto Alegre. É, em altura, sim. Que bacana. E quantos andares tem? Ele tem 31 andares. É um prédio que as estruturas dele ainda são metálicas, ainda estilo americano, né? As flígicas são americanas, totalmente de ferro. É. E será que a gente tem como dar uma volta no elevador de vocês? Subir até o 31º andar depois de ser e mostrar ali a paisagem? Com autorização da nossa administração, sem problemas. 901. Deixa eu apertar aqui. Oi, tudo bem? Pois é? Eu sou o Carlos, da TVE, e eu queria saber se a gente pode fazer umas imagens do 31º andar. Tá bom, obrigado. Foi só insistir um pouquinho que a coisa deu certo. E lá veio ele de novo, o zelador. Dessa vez, para acompanhar a nossa equipe até o ponto mais alto do edifício. O que vamos encontrar? Ai, todo Porto Alegre se enxerga. Maravilhoso. Maravilhoso, obrigado. É mesmo? É. O que tem, o que cerca eles aqui, ó, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Lá no fundo do beira-rio, para quem é colorado, né? Uma pista de 360 graus é a Porto Alegre das alturas que se desvenda à nossa frente. Mudou o dia, mudou o clima, mudou o local. Mudou o dia, mudou o clima, mudou o local. Nós estamos agora no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Vargas Neto, na zona norte de Porto Alegre. E o desafio você aí de casa é descobrir que bairro é esse, mas sem olhar na internet. Ficou mais fácil depois dessas imagens? Não? Então a gente entrega o ouro. Nós estamos no bairro Jardim Dona Leopoldina. A jornada aqui começa numa espécie de centrinho que reúne uma porção de serviços. Tem até espaço para bater papo com os amigos. Olha, a gente vai começar a conversar agora com as primeiras pessoas do bairro. Tem uma coisa que eu disse assim, a senhora mora aqui? Moro. É mesmo? A senhora gosta de morar no bairro? Gosto. O que tem de bom aqui no bairro? Tudo. O que tem tudo? Tem mercado, tem padaria, tem ônibus, tem tudo. É mesmo? Você já não falta nada, não precisa ir para o centro, não precisa deslocar para outros lugares? Para muita coisa não. Aí já levaram minha carteira com meus documentos, minha chave. Você também mora aqui no bairro? Moro. Há quanto tempo? Total 30, é, meia idade, desde que não sei. Desde que nasceu, 32 anos, legal. E me discorda com ela, que tem tudo o que vocês precisam aqui no bairro? Tenho, eu já não penso até, estou comprando um novo imóvel e a nossa maior, a gente queria ficar aqui pelo fato da comodidade, tem ônibus, pétulo, hotel, farmácia, tem bastante opção. E um ponto negativo? Não me vejo em outro lugar. Até conversando com o meu marido, que a gente estava para comprar um imóvel, a gente tentou talvez não encontre o que a gente tem aqui, que é tudo próximo, até para ônibus tem, para tudo chamado, é bem melhor. Aqui, daí a gente se encontra melhor. Aqui tem tudo o que a gente precisa, né? É, tudo que precisa. Comércio, que tipo de comércio, tudo que é. O que mais tem aqui é prédios, né? Como é, casa mesmo nessa região, que são poucas, né? É, e tem verde também, tem bastante água? Tem, tem bastante. Eu gosto muito melhor. Um bairro que tem tudo, tudo que tu precisa tem, pelo menos nessa quadra aqui. E num bairro que tem tudo, como será que os comerciantes fazem para se manter no mercado e não perder para a concorrência? Esta vidraçaria existe há mais de 30 anos. Na verdade, a gente começou assim mesmo, em casa. A gente mora num apartamento, meu marido trabalhava na Varig. Aí, nas horas de folga, ele fazia o serviço dentro do apartamento. Aí, depois, a gente pôs uma placa no prédio, fez a propaganda. Aí, depois, quando ele se aposentou, a gente veio para cá. Você não moraria em outro bairro? Não. Não, não moraria em outro bairro. Eu gosto de estar aqui. Lógico que, neste local populoso, onde as pessoas têm à disposição inúmeros serviços, também tem insegurança. E gente que precisa atravessar esta praça, por exemplo, com pouca iluminação. Tem que passar por aqui, não tem outra alternativa. Quem ser essa, vou ir por onde? Nós chegamos agora na Avenida Farrapos, uma das principais da cidade, e, ao mesmo tempo, uma das que tem um trânsito mais caótico. São mais de 5 quilômetros de extensão que atravessam três bairros da capital. Navegantes, São Geraldo e Floresta. Quem transita aqui pela Farrapos ou quem mora aqui na Redondeza sabe que a estética não é o forte da avenida. Mas isso nem sempre foi assim. Nos anos 80, esse lugar era um reduto de famílias de classe média. Foi a construção do corredor de ônibus que mudou o perfil da região. Além de tudo o que se precisa, agora também tem o que se dispensa. Ah, coxa, tinha um nada só, né? Não, 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 não. Chegamos ao Parthenon. A gente começa do alto, no topo da Vila Maria da Conceição, onde vive uma lenda urbana. Maria de Golada é a nossa personagem principal. E o Luiz Fernando é quem nos leva para conhecer o templo desta santa de bairro. A primeira moradora da comunidade, veio para cá que era um matagal, ela morava aqui, tudo, aqui onde a gente está, nesse lugar mesmo. E que ela tinha um marido que era policial da época, tinha uma relação muito conturbada, a três no caso, parece que ele achava que ela tinha um amante, essas coisas. E foi por isso, parece que ele acabou matando ela. Tem uma vela aqui de sete dias, ali, nova. É sinal que alguém esteve aqui hoje, ontem, o vento apagou. Eu mesmo, dia de finado, dia dos mortos, que tem dia 2, 9, às vezes, quando está muito frio, eu venho aqui acendo uma vela para uns parentes meus que faleceram, tudo. Eu nunca vim aqui, assim, acender uma vela diretamente para ela pedir alguma coisa. Mas já vi, conheço muita gente, jovens e mais antigos da comunidade, que ainda vem aqui. As graças ditas alcançadas são incontáveis. O registro mais antigo é de 1942, mas acredita-se que a santa tem agido muito antes do surgimento destas placas. À procura de devotos, a gente se deparou com uma humildade em pessoa. Eu moro aqui desde pequenininha, né? Eu sempre fui na brutinha pedir ajuda, e ela sempre me ajudou. Nas doenças, nas alegrias, tudo, é ela que ajuda a gente. E eu tenho muita fé. A minha filha nasceu no dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora, então eu adoro tudo isso, né? Mas a fé não se limita aos lugares altos. Aqui embaixo, a igreja de São Jorge é uma das seis do bairro. Este também é o nome do viaduto na Avenida Bento Gonçalves. Parcialmente liberado para o trânsito, beneficia cerca de 90 mil motoristas diariamente. Era para ficar pronto na Copa do Mundo. Desse atraso todo, há quem tire uns trocados a mais. A obra ficou bonita. O viaduto do ônibus que está em reformas e, por causa dessa obra, em função dessa obra, eles colocaram uma parada provisória aqui embaixo do viaduto. E é por isso que tem tanta gente e também é por isso que ele fatura tanto. Me explica uma coisa. Essa parada de ônibus provisória está bom para quem pega o transporte coletivo? Eu não gosto muito. Não gosta muito? Não. E tu passa muitas vezes aqui? Todo dia. E tu acha que essa obra aqui do viaduto está ajudando o trânsito, está deixando o trânsito melhor? Não acho, porque eu acho que ali ele poderia estender até além da Ipiranga. Porque o fluxo não é só na Bento, ali na Ipiranga também. E aí quem vem da Zona Sul acaba ficando um pouco trancado também, não muda muito. Como será que isso vai mudar depois que a obra ficar completamente pronta? Eu espero que mude. Quem espera o fim da obra quer pressa em outra situação. Aqui a gente não se molha, né? Quando tiver chovendo. É. Porque a gente se molha direto, né? Logo ao lado fica o barco Aparício Borges. O nome não é muito conhecido, mas todo mundo sabe onde ele fica por causa de um grande complexo de concreto instalado na região. Ele já foi considerado o mais moderno do país e também o mais desumano. E hoje abriga mais de 4.400 detentos, né? Eu estou falando do presídio central de Porto Alegre. Moro já há 30 anos aqui na frente do presídio. É um local muito seguro para morar. Nunca me roubaram nada. Tenho muitos guardas para me cuidar aqui. É um lugar tranquilo, então? Tranquilo. Eu não trocaria aqui por nenhum condomínio, na verdade. O linceamento aqui é muito forte. Fora que aqui os preços das coisas também não sobem tanto. Eles procuram manter sempre o preço mais baixo. O custo de vida aqui é muito baixo, é muito bom. Vantagens raras nas metrópoles que são realidade para 25 mil porto-alegrenses. Da selva de pedra para o paraíso. É mais ou menos assim que a gente se sente ao chegar no calçadão de Ipanema. Aqui ainda é zona sul, mas mais parece que chegamos em outra cidade. Uma cidade com gente apressada. Mas uma pressa que se traduz em qualidade de vida. Por que correr no calçadão de Ipanema? Porque é perto da minha casa. É ótimo fazer a tua saúde. A qualidade de vida muda. O teu dia todo muda. Depois que tu começa a fazer exercício da manhã, parece que tu fica mais motivada para o resto do dia. Olha, eu não estou com uma roupa adequada para correr ou caminhar, mas com certeza, depois de curtir o calçadão de Ipanema, nada melhor do que relaxar com essa paisagem ao fundo. Um verdadeiro colírio para os olhos. Porque é um belo lugar. É um paraíso. Na beira do rio, clima puro. Ótimo. E o espaço é tão democrático que você não precisa suar a camiseta. Pode só curtir a paisagem na companhia da família. Mas agora, se você insistir em fazer esforço, a Academia ao Ar Livre é uma boa opção. Tem até lugar para piruetas. Como é que se exercitar com essa paisagem, com todo esse clima, com toda essa natureza, faz diferença? Com certeza. Com certeza. É um... Acresce na atividade, né? Esse visual aqui. É um dos pontos, é um dos grandes atrativos de Porto Alegre, né? Esse contato com o rio Lago, né? Eles chamam de lago, eles chamam de rio Guaíba. Com certeza faz toda a diferença, né? Uma coisa é o ar puro, né? Essa brisinha vindo direto do rio. Não se compara com correr na Zona Norte, por exemplo, né? Com todo o respeito, com os milhares de goleadores por aí a fora de Porto Alegre, né? Mas tem esse diferencial, né? E é adentrando um pouco mais a Zona Sul que nós chegamos a outro ponto. O bairro Aberta dos Morros. O senhor faz ideia do porquê o nome do bairro é Aberta dos Morros? Olha, Aberta dos Morros, pelo que a gente tem conhecimento, pesquisando junto com os moradores mais antigos, é porque esse bairro está situado entre vários morros, né? E é um platô, tipo assim, uma planície, né? Então, por isso, acredito que seja oriundo disso. Mas um bairro que tem um nome tão peculiar também desperta dúvidas, mesmo para quem mora aqui. Pô, vim aqui para a Ípica. Eu vim com 5 anos de idade, mais ou menos. Morei na rua Calorrosa, de lá, vim morar mais para cá depois. Tá, mas o senhor agora falou Ípica. Aqui a gente está no Aberta dos Morros, não? Olha, há controvérsias, como dizem. Tu pega um mapa, diz, é Aberta dos Morros, outro é Ípica, outro chama de Ipanema. O certo é que aqui o verde da região modifica até o clima. Independentemente do nome do bairro, o senhor gosta de morar aqui? Ah, eu adoro. Aqui eu só saio, nem saio mais daqui, né? Aqui as pessoas se conhecem, tem uma característica de interior, né? Os moradores são acolhedores, além de se conhecer, se ajudam. Nós temos, o bairro é tranquilo, é calmo, não tem prédios comerciais, digamos assim, edifícios. São só residências, são só casas, bem arborizado. Para mim está bom, eu gosto de morar aqui. A distância até o centro faz desta ponta sul da capital um refúgio de tranquilidade. Que tal explorar um pouco mais a zona sul de Porto Alegre? No extremo desta região, coberta pelo verde e pela natureza, encontramos um paraíso ainda mais encantador. Contando com a sorte, são apenas 20 minutos do centro, mas a reviravolta na paisagem é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, Porto Alegre é considerada a capital com a segunda maior área verde do Brasil, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins. Vivem aqui na zona rural, mais de mil famílias que trabalham, tiram seu sustento e produzem aqui na região. E nós vamos conversar agora com o patriarca de uma delas, que topou receber a nossa equipe. Seu Mauri, muito prazer, Carlos. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo em paz. Eu sei que são 11 bairros que formam essa região e o Belém Velho é um deles. O senhor pode falar um pouquinho da história do Belém Velho? Posso, sim. O Belém Velho é um dos bairros, se não o mais antigo de Porto Alegre. Ele tem uma história de 1735, que foi sede de tropeiros, com a chegada do hospital Parque Belém, com tuberculose, tudo isso e mais outras coisas que fizeram essa região ficar à margem da sociedade. Hoje nós temos uma característica de bairro muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural. E temos loteamentos, bastante loteamentos de moradores com vilas populares. Depois dessa aula de história, é hora de conhecer a propriedade do Mauri. Ao invés de criar animais para abate e produção, como a maioria na zona rural, o sítio do mato surge com a proposta de ser um elo pedagógico entre a criançada e o meio ambiente. Dependendo da época do ano, são mais de 300 alunos do ensino fundamental que circulam por aqui todo dia. O sítio tem mais de 2 hectares que abrigam cerca de 150 animais de inúmeras espécies. A rotina é trabalhosa. As obrigações de Mauri vão desde alimentar as tartarugas e carfas do laguinho artificial ao organizar o galinheiro. O senhor Mauri, o galinheiro é uma das coisas que chama bastante a atenção da criançada quando eles vêm aqui até o sítio. Leandro, explica o porquê chama tanta atenção. Gente, a gurizada, ele está acostumado a ver galinha pelada no supermercado. Então vê esse bicho ter movimento, como falei antes, a questão de sala de aula, que é só teoria e aqui a prática, poder ver essa diversidade. O bicho em movimento, a gente dá o milho para eles darem para as crianças descobrir quem é o galo, quem é a galinha, como é que nasce o ovo, como é que põe, como é que nasce o pintinho. E claro, todo sítio que se preze tem uma estrebaria. Aqui na estrebaria do sítio estão as duas estrelas aí. Aqui são os pôneis. É. Me diz uma coisa, como a criançada chega aqui e encontra esses pôneis, assim, como é a reação delas? Ah, é um frenesi só, né? É. Até porque eles são graciosos. É o batatinha, tem o nome todo, porque ele é gordinho. E a amora, que foi o nome batizado, que é a criançada, quando a gente comprou, a criançada entrou no site. A amora é muito mansinha, inclusive. É muito mansa, ela é extremamente dócil e o batatinha interage muito bem com os monitores. Mas aqui na cocheira a gente tem essa arquibancada, é um lugar que é um dos principais lugares do sítio. Porque senta com a agorizada aqui em cima e o monitor vai trabalhar mamíferos, ovíparos, curiosidades ao cavalo, utilidades. É, do extremo sul à zona norte, Porto Alegre se revela uma capital de faces e não são poucas. Além de tudo, o que nós mostramos, também a Cidade Baixo, Bonfinho, Jardim Botânico e outros 82 bairros estão de braços abertos para acolher quem é daqui e quem vem de fora, acolher sotaques, jeitos, cores, religiões, olhares. Mas principalmente, acolher quem celebra esses 244 anos de história. É, do extremo sul à zona norte, Porto Alegre, Bonfinho, Jardim Botânico, Jardim Botânico, Jardim Botânico, Jardim Botânico, Jardim Botânico e Jardim Botânico. Jardim Botânico e Jardim Botânico e Jardim Botânico.